Eu quero mais, de mais poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu poder. Põe-te em pé e ouvirá seu Deus falar, põe-te em pé e ouvirá seu Deus falar. Oh, que voz maravilhosa é a ponte em Jeová. Põe-te em pé e ouvirá seu Deus falar. Ah, tu ouvi seu mandato obedecer e viver conforme o seu querer. Ele aqui presente está, seu Espírito quer te tocar, põe-te em pé e ouvirá seu Deus falar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui, meus irmãos, uma das palavras tremidas de Jesus, aleluia, que fala, glória a Deus, a pregação de João Batista. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, esse profeta, ou seja, esse mensageiro, naquele dia apareceu, João Batista pregando o exército da Judéia. E ele dizia, glória a Deus, arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Veja bem, há quantos anos já passaram até o dia de hoje. Aleluia. Mundo tempo, meus irmãos, João está falando de Jesus, o Salvador, o que salva. Salva, através daquele que, confessa a Ele, como Salvador da sua vida. Aleluia. Com a sua boca, confessar, que Jesus, é o Salvador da sua vida. Então, você terá, o seu nome já, é escrito no livro da vida. Veja bem, ouvinte, veja bem, ouvinte, nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra bem, esclarecida, clara, para mim e para vocês, com o objetivo de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Glória. Faz muito tempo isso. Glória a Deus. E como nós era criança, os pregadores falavam, está próximo a vida de Jesus. Está próximo a vida do Senhor, Jesus. E por que ainda Ele não veio? Porque existem milhões e milhares de milhares para aceitar Ele como Salvador das suas vidas. Glória a Deus. Aquele que está comandando o reinado, mas não sabe o significado de Jesus. E nós vamos, aleluia, é pela palavra, glória a Deus. Pela palavra, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo, aleluia, vinte e oito. Versículo 18, versículo 19, versículo 20. Jesus aproximando-se e falou, dizendo, toda a autoridade foi habitar no céu e na terra. No versículo 19. Portanto, vão e passam de sempre em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E outras traduções, até a consumação dos tempos. Aleluia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar de Jesus. Glória a Deus. E a Apocalipse fala, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Todos os joelhos vão se dobrar diante do Criador. Grandes e pequenos. A palavra do Senhor diz que não passará nenhum por inocente. Se é que não ouve a palavra do Senhor Jesus. A tecnologia está tão avançada que você pode enviar uma mensagem imediatamente, em segundo, para aquela pessoa. E ele não gosta de Jesus, passa a mensagem. Glória a Deus. Mas naquele grande dia, a palavra foi anunciada. A palavra foi preguada. A palavra foi preguada. Jesus. O Filho do Homem se aproxima para buscar o Seu povo. Os seus escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus se aproxima para buscar os seus escolhidos. Aleluia. Mateus capítulo 24. Fala, meus irmãos. Fala, meus irmãos. Que ele enviará os quatro anjos nos quadrantes da terra. O que é quadrante? Nos quatro cantos da terra. Para arrebatar os seus escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos dizer, ah, vai demorar. Não vai. Glória a Deus. Aleluia. Mil anos. Aleluia. Para Deus. Quantos dias. Mil anos. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não me engano, um dia. Então, meus irmãos. Hoje, o que era semana, já está se tornando três dias. Hoje, o que era um mês, já está se tornando três semanas. Hoje, o que era meio do ano, já está se tornando três meses. Hoje, o que era um ano, já está se tornando seis meses. Quando você pensa que é sete horas, já é nove. Quando você pensa que é nove, já é uma hora. Aleluia. O tempo está se vaindo, amado ouvinte. O tempo está se vaindo, amado ouvinte. Então, a palavra que veio ao homem de Deus. Aleluia. Arrepende-me. Porque está próximo o reino do céu. Pois, João refere-se com a dito por meio do profeta Isaías. Vão do que clama no deserto. Preparei o caminho do Senhor. Direitai as suas veredas. Eu vou direitar a tua vereda, não. Quem vai direitar a tua vereda é Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Que vai direitar a vereda do homem, a vereda da mulher. O que é vereda? O caminho, a vida, a personalidade, o pensamento. O modo de se levantar, o modo de se assentar. O modo de deitar, o modo de se levantar. A maneira de proceder é ele que vai mudar. A personalidade, o caráter da pessoa. O dentro e o por fora. Aleluia. É ele que muda. É ele que transforma. É ele que faz a obra na vida de uma pessoa. Então, aquelas pessoas, até João Batista, para ser batizado no Rio Jordão. Não na piscina, amado ouvinte. Não na torneira. Não no chuveiro. E nem na caixa de água, não. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Águas correntes. Aleluia. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o modo de pastor impregnissoso que pega os irmãos e batiza na piscina. Tanto rio. Corrente. Águas correntes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exibiu e era batizado no Rio Jordão. E confessávamos de amante de Deus. Era necessário mergulhar naquele rio. Era necessário. Sim, porque Jesus foi. Foi lá e cumpriu. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Confessando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra, meus irmãos. Era fiel e verdadeira. O povo ia e ouvia a palavra que liberta, que transforma em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. As pessoas, meus irmãos, recebiam em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, amado ouvinte, porque estamos batizados na água escorrente. Porque é o que eu comprimi. Está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Jesus fez isso. Fazemos. Aleluia. Então, louvado seja o nome. Está escrito, louvado seja Deus. E nesta noite, ouvinte, Deus está te chamando em nome de Jesus para preparar a tua vereda, a tua vida, a presença do Senhor, para você ser preparado para essas águas mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é o ensino, o mandamento para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, minhas irmãs, você é louvado seja Deus, que quer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se é uma pessoa abençoada mais e mais por Deus, se é uma pessoa transformada mais e mais pelo Senhor, venha, amado ouvinte, em nome de Jesus. Enquanto esta palavra está sendo anunciada, enquanto esta palavra está sendo pregoada, em nome do Senhor Jesus. Jesus, aleluia, porque é o reino do céu, Jesus se aproxima, em nome do Deus poderoso, porque é a palavra dos seus vozes, do que clama no deserto. Quantas pessoas no deserto, quantas pessoas estão no deserto, estão numa cidade, sim, tem o seu trabalho, sim. Tem sua vida, sim, tem sua vida, sim, mas está no deserto, porque não tem o principal, o que é Deus. Aleluia. Está faltando algo na tua vida. Muitas vezes vocês têm tudo, mas você procura algo e não acha. Você precisa do Deus. Você precisa de Jesus. E vossa vida, amado ouvinte. Muita em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está louvado a ser Deus. Para voltar. Ele vai voltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus voltará. A palavra, ela é eficaz. A palavra verdadeira. Ele vem para buscar as suas filhas, as suas filhas. Então, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa meditar nessas palavras. Meditar nesta palavra, na tua casa, no teu lar, onde você está neste momento. Ah, mas eu não tenho força. Hoje estou sem força. Mas transporte na força agora. Esforça. Que o Senhor te ajudará. Te esforça. Que o Senhor vai te ajudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe, amado ouvinte. Meus irmãos. Nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a palavra do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela tua palavra, meu Deus.